E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Vamos hoje a mais uma aula de PHP, aonde eu vou continuar falando sobre operadores, visto que nós vimos na aula passada sobre operadores matemáticos, e hoje eu vou continuar nessa mesma questão, porém vamos falar de operadores de atribuição, ok? Bom, eu já deixei então o meu AMP aqui ativado, lembre-se então de ativar o seu AMP Server, e também já estou com o Brackets aberto. Bom, o que eu fiz aqui pessoal, para adiantar, para que a aula não fique muito longa, e é algo que eu estou fazendo a todas as aulas, é criar um documento novo em HTML, colocando a estrutura básica, e também colocando aí já as tags em PHP. Então, para que a gente se adiante, já crie então no seu Brackets um arquivinho, vá com o seu botão direito aqui, new file, e crie um chamado atribuição, sem acento, .php, que foi o que eu já fiz aqui, certo? Eu coloquei aqui no title, operadores e atribuição, e aqui eu já deixei as tags, a super tag aí de PHP já aberta, e já deixei uma linha de comentário aqui como exemplo, ok? Então, aqui no nosso exercício, nós vamos aplicar 20% de desconto a um determinado valor, e nós vamos pegar essa informação pelo método GET, ou seja, pelo método que a gente vai buscar a informação através da URL. Então, vamos lá. Vamos começar aqui criando, então, uma variável chamada valor, e vamos passar para ela o método GET, que será variável, underline, com letra maiúscula GET, e entre as chaves e entre as aspas, vamos atribuir aqui, passar o parâmetro de letra V de valor, ok? E aqui na linha de baixo, já para que a gente veja se está acontecendo de maneira correta, já vamos colocar aqui um eco dizendo que o valor é de, e aqui eu vou colocar em valor monetário, o valor, certinho, então vamos aqui colocar ponto e vírgula no final, vou dar um CTRL S para salvar, vamos lá no nosso o AMP Server, então vou abrir aqui o meu navegador, vamos digitar lá em cima, então, aulas php.com, e aqui nós já temos atribuição .php. Então, clicando aqui, eu tenho aqui, ainda que deu um valor errado, né? Deu um erro aqui de sintaxe, porque eu não coloquei aqui em cima o que eu vou colocar agora, que é o interrogação, para que pegue o valor da URL, então vamos lá, colocar a interrogação, e do lado eu vou colocar aqui V é igual, vamos colocar aqui a 30, certo? Ao apertar a tecla Enter, eu tenho então que o valor é de 30 reais, certo? Bom, agora eu preciso saber fazer da seguinte maneira, eu quero calcular, então, eu quero aplicar 20% sobre o valor aí da variável, então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui que o valor é igual a variável valor mais, certo? Normalmente nós escrevemos assim, e aqui nós vamos colocar que a variável valor vezes, eu quero 20, certo? Eu quero ganhar 20% ou eu quero ter desconto de 20%, isso vai depender, dividido por 100, e vamos colocar aqui um ponto e vírgula, na linha de baixo, vamos dar um eco, onde o valor com aumento de 20% é de cifrão, e aí vamos colocar a variável valor. no final, ponto e vírgula, e vamos salvar. Eu vou colocar aqui só um BR, pessoal, já para dar uma quebra de linha, né? Então, deixar aqui bonitinho, dar um CTRL S, e vamos aqui atualizar. Então, eu tenho lá que o valor com aumento de 20% é de 36 reais, tá? Ainda não está aparecendo aqui as casas decimais, que nós já vamos usar aí uma função aritmética do PHP, para acrescentar as casas decimais, tá? Mas vamos supor que eu queira, então, mudar o valor aqui em cima, no lugar de 30, eu quero colocar aqui 50, apertar o Enter, então ele já troca aí automaticamente para mim, ele mostra que o valor é 50, e aqui, que com aumento de 20%, será de 60 reais. Caso você queira, tá? Colocar o sinal de menos aqui também, eu posso, ó, né? Operador matemático aí, menos, e aqui seria o valor com desconto, ó, com desconto, vou dar um CTRL S, e aqui eu vou salvar, aí eu tenho, então, que o valor com 20% cai para 40 reais, ok? Eu vou deixar aqui do jeito que estava, vou deixar aqui com aumento mesmo, e vou colocar o sinalzinho de mais novamente, dando o CTRL S aqui. Porém, nós temos uma outra forma de fazer este mesmo cálculo, minimizando isso daqui através de um operador de atribuição, tá? Como eu já tenho que essa expressão valor é a mesma que está aqui, eu não preciso repetir isso, basta que eu coloque aqui o sinal de mais igual, e aí ele já vai atribuir o valor a ele mesmo, e multiplicado a porcentagem que você queira dar aumento ou um desconto, certo? Então, para isso, vamos colocar aqui na linha de baixo, ficando, então, da seguinte maneira, vou colocar aqui novamente, variado o valor, e aqui eu já coloco direto o sinal de mais igual. Então, ele já está pegando aqui o próprio valor somado a ele mesmo e multiplicado pelo que você quer. Então, aqui basta eu repetir agora, variável o valor vezes 20 dividido por 100. Vamos colocar aqui no final, ponto e vírgula, e aqui eu vou copiar esta linha porque será a mesma coisa. Então, vou dar um CTRL C aqui, vou dar um CTRL V, e eu vou aqui comentar estas duas linhas, para que elas não peguem aí no resultado, vamos então agora verificar como que fica a informação desta forma. Vou dar um CTRL S, e vou salvar o meu documento. Vamos voltar lá para o navegador, eu vou dar um atualizar, e veja que o resultado é o mesmo de antes. A única diferença é que ao invés de eu fazer a variável mais a própria variável vezes, e o valor que eu quero, eu já coloco aqui o operador de atribuição, que é mais igual, certo? Eu também poderia fazer menos igual, caso eu quisesse um desconto, tudo bem? Bom, eu vou deixar aqui comentado também estas duas linhas, e vamos para o próximo exemplo aqui. Então, caso eu queira mostrar, por exemplo, este valor que está aqui em cima, através aqui do eco, eu queira mostrar ele com vírgula zero zero, para que a gente coloque aí as casas decimais. Então, nós vamos acrescentar aqui, depois do cifrão, vamos colocar aqui uma aspa, e vamos fazer a concatenação. E aí nós vamos usar uma função, uma função aritmética do PHP, que é a number, underline, format. E entre os parênteses, nós vamos colocar, deixa eu apagar aqui esse parênteses, foi a mais, peraí que eu errei aqui. Deixa eu dar um ctrl z. Vou apagar aqui, que vai ficar aqui dentro, certo? Então, vai ficar a variável valor, vírgula, e quantas casas decimais eu quero, que serão duas. Eu vou tirar aqui as aspas e fechar, então, os parênteses, certo? Então, aqui eu estou acrescentando, através da função number, underline, format, duas casas decimais ao resultado da variável. Vou dar aqui um ctrl s, e ao salvar, deixa eu minimizar aqui, e ao salvar eu tenho, então, este resultado. Agora eu tenho lá o valor de cifrão, vírgula zero zero. Então, caso eu queira aumentar estes números, se aqui eu colocar, por exemplo, quatro, vou dar um ctrl s, e aí eu vou ter lá o resultado como quatro casas decimais, tá? Mas como estamos trabalhando com valor monetário, vamos manter aí o valor de 2, ok? Então, só para frisar, vamos colocar aqui embaixo, vamos fazer a mesma coisa, porém, vamos mudar aí a porcentagem que queremos ganhar. Então, vamos colocar aqui que valor é igual, aliás, mais igual, que é o mais igual. Vamos abrir parênteses, e aí vamos colocar aqui, ó, valor, variável valor, eu quero agora mais, mais não, vezes 50. Vai ser um aumento de 50%. E vamos seguir aí a mesma ideia daqui de cima. Eu vou copiar aqui esta linha, ó, para dar este eco, vou dar um ctrl c, e aqui vou dar um ctrl v, que vai ficar exatamente a mesma coisa, certo? Então, vou dar um ctrl s, e atualizando lá o nosso documento, deixa eu fechar aqui, e atualizando eu tenho lá que o valor agora é de 75, ó, deixa eu dar uma quebrada para ficar na linha de baixo. Então, vamos vir aqui, neste daqui de cima, e vamos colocar um br. Vou dar um ctrl s, vou atualizar, peraí que isso aqui está me atrapalhando, peraí. E vamos acrescentar aqui também o br, nesta linha, só para ficar quebrado as duas, e agora sim, vamos lá, atualizando eu tenho então este resultado, certo? Então, aqui nós trabalhamos com operadores de atribuição. Então, aqui, esta aula foi mais para que vocês pudessem entender aqui a sentença matemática, que eu posso, então, minimizar isso aqui. No lugar de repetir a variável, eu coloco ela aqui com o sinal de atribuição mais igual, que ela já está pegando o próprio valor, somando a ele mesmo, e multiplicando pela porcentagem que você queira acrescentar ou diminuir. Ok, pessoal? Então, vai ficando, vou ficando por aqui, não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal. Fica um forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu! Tchau!